Bom dia, colegas, bom dia a todos que nos acompanham no rádio e também em imagens. Quem tá em imagens já consegue ver que a gente fala aqui da ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio. Ontem, no final da tarde, foi liberada a passagem de veículos. Tem um semáforo por aqui que faz a organização desse tráfico de veículos. A gente até, no tempo que esteve aqui acompanhando, tá bem tranquilo, pessoal. Se formam filas longas, sim, mas essas filas logo já terminam porque há um controle aqui por parte do Departamento de Trânsito. Também logo na chegada tá uma viatura da Brigada Militar. E é sobre exatamente isso que a gente vai conversar. Está aqui conosco o Odacir, que é do Departamento de Trânsito de Lajeado. Tem um sistema de monitoramento por aqui através da empresa SatControl, que é uma empresa, inclusive, que atua em grandes cidades no país e que agora está fazendo essa parceria aqui para poder fluir esse trânsito. O Odacir vai explicar, então, como que funciona. Ele tem um comando ali pelo celular mesmo, que ele consegue limitar o tempo de passagem desses veículos. Agora, pela manhã, está três minutos de cada lado, né, Odacir? Para que não se criem longas filas, o que a gente pode falar sobre esse mecanismo aí criado? Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia aos ouvintes. Sim, essa empresa aí, eles prestam serviço para nós. Não temos esse sistema enlargeado ainda, né, mas em contato, então, com a empresa, a gente solicitou que nos fosse cedido um equipamento, né, até pela demanda. E eles, com o intuito de ajudar, assim como várias empresas, ajudaram em toda a construção da ponte de ferro, na reconstrução, todas as estruturas, né. A empresa Brasrede, então, nos forneceu um link de internet aqui para fazer a comunicação. E esse controlador semafórico, ele permite, então, fazer via web, né, a alteração dos tempos, né. A gente está aguardando a empresa Brasrede fazer a instalação de duas câmeras de monitoramento, né, onde teremos, então, esse link. E aí, fica até desnecessário vir até o local para fazer a alteração. Então, se visualiza, né, a demanda que temos de cada lado e se faz a alteração em tempo real, né, de acordo com as demandas. Temos programações pré-instaladas no equipamento, né, inclusive já foi divulgado, né, de manhã, então, hoje de manhã, cruzei aqui, né, dá sete minutos sentido arroio do meio, lajeado, e lajeado arroio do meio, quatro minutos. No meu entendimento, tá, funcionou muito bem, tá, fluiu o trânsito, dando a oportunidade de todo mundo fazer uma passagem o mais rápido possível, né. A gente pede a colaboração de todos, como eu tenho falado bastante, né, com relação ao uso dos veículos, né, sempre que possível, pegar uma carona, né, utilizar não para turistar. A gente percebe aqui, por muitas vezes, os condutores passando com o celular na mão, né, cometendo uma infração de trânsito e, além disso, se colocando em risco e... Trinta segundos a passagem. Positivo. Trinta segundos o semáforo fica na cor vermelha dos dois lados, tá, então, seria para desafogar a ponte, né, e estamos fazendo algumas contagens aqui, estamos cruzando, tá, pela velocidade, com segurança que o pessoal está cruzando, dezessete veículos por minuto. Dezessete veículos por minuto. A gente vê que o movimento é grande aqui e a gente poderia mostrar um pouquinho desse sistema aí no celular, de qual o controle que tem. Você tem todo um mapa aqui, para quem nos acompanha, imagens, inclusive, é um sistema usado aí em grandes cidades também consegue fazer o acompanhamento em tempo real e daí fazer essa contabilização, né, se está mais trancado para um lado, coloca para um lado e se está mais trancado para o outro, muda essa rotatividade. Para a gente reforçar os horários, Odacir, você dizia que a Brigada Militar também está aqui pela noite, vocês esperam essa instalação de câmeras por parte da Brasrede e depois não será mais necessário ficar alguém aqui permanente. Mas, enquanto isso não acontece, vocês permanecem por aqui para fazer essa orientação. Com certeza, né, a Guarda Municipal, ela está presente aqui durante o expediente, inclusive na noite, né, até 11 horas da noite, tá. A Brigada Militar está fazendo 24 horas aqui, né, do lado de Arroio do Meio também a gente conta com apoio de acordo com a possibilidade que eles têm, né, mas por causa de efetivo, enfim, mas está funcionando muito bem, tá, essa orientação ela se torna necessária principalmente do lado de lajado porque não temos uma via asfaltada. Então, o divisor de pista, ele está dividido por cones atualmente, né, como vocês puderam ver nas imagens. E, seguido, algumas pessoas que estão na fila, até por curiosidade, eles avançam, né, para a esquerda, então, para visualizar se vem vindo algum carro, como antigamente se usava essa forma, então, de visualizar se viria outro carro. Mas, como temos a orientação via semáforo, né, se torna desnecessário. Então, a gente pede, aí, encarecidamente, a colaboração de todos, né, para que se tenha, se siga, tá, com essa fluidez que estamos agora, com segurança, né, que não ocorram colisões traseiras, que o pessoal não utiliza o celular enquanto faz essa travessia, né, e aí, com certeza, todo mundo vai se adequando, horários de pico temos, sim, com certeza, né, não agradamos todo mundo? Não agradamos, né, mas a gente faz o máximo possível, aí, para conseguir atender a coletividade. Faz parte. Parabéns pelo trabalho, Odacir, do Departamento de Trânsito, conversando conosco. Essa questão que o Odacir fala do celular pessoal, a gente sabe que é uma infração de trânsito, mas realmente chama atenção, porque todo mundo quase passa filmando, mas a gente sabe que é por conta de um momento histórico, né, muitos esperaram tantos dias para poder fazer essa travessia entre Lajeado e Arroio do Meio, então, fazem questão de registrar esse momento, mas, claro, dirigindo não é o recomendado. Então, a gente cerra a participação por aqui, falando da ponte de ferro entre Lajeado e Arroio do Meio, onde está funcionando agora com o semáforo. As filas, elas se formam, mas logo elas são já diluídas, né, porque o trânsito flui de uma forma bastante tranquila. Com informações da reportagem, Gabriela Raltrive.